Boa noite, mesa, e quero cumprimentar a todos que acompanham no plenário, na televisão e pela Rádio Niara também. Dia 2 de abril, agora, como todos já falaram, ontem, foi comemorado o Dia Mundial da Concertização do Autismo. A gente sabe que quem tem na família não é fácil, as instituições não dão todo apoio, você tem que ter gente especializada para cuidar, desde educação, saúde, pessoa bem especializada, e a gente sabe os transtornos que é, já no país, de cuidar só, que as famílias já sofrem, está tudo certo. Imagina quando você tem, na família, as dificuldades que você tem para encontrar solução nos órgãos públicos, mas as pessoas sabem que pode contar. Porque é direito delas. E elas têm, eu conheço vários aí, eles correm bastante, e quando tem o apoio da sociedade, como tem os pedagogos, psicopedagogos, fonodiólogos, a pessoa tem um desenvolvimento diferenciado. Então, isso que deixa a gente mais feliz, que as pessoas têm que correr atrás dos seus direitos, porque tem aí, tem que cuidar, e a sociedade é nós, nós temos que ajudá-los no que for possível. só, a gente sabe que no mundo, já disseram aqui, mais de 70 milhões no mundo, só no Brasil são mais de 20 milhões de autismo. Então, a gente tem que se precaver daqui para frente, para ver o que a sociedade tem para oferecer para essas pessoas mais especiais, somos nós, eles que são, que não têm, como diria assim, eles têm que ter o acompanhamento para ter um aprendizado lá para frente e para o futuro deles. A gente sabe que não é fácil, aqui nós temos a PAI, tem vários órgãos aqui, municipal e, quando não é municipal também, a AE, tem um centro especializado, a gente sabe que o pessoal faz um bom trabalho, que continue assim, lutando pelo seu direito. Também agora, dia 29 de março, fui no centro de saúde ali do Melhado, ali atende mais de 15 mil, 15 mil famílias, 15 mil, é, põe aí 15 mil pessoas que dá bastante, às vezes mais, às vezes menos, que está no cadastro lá. A dificuldade deles, que relataram para a gente, é falta de funcionários. Aí tive a, tomei a liberdade de falar com a secretária de saúde, Eliana Unaim, aí ela falou para a gente fazer requerimento, eu fiz requerimento, mandei para ela, porque o centro de saúde lá conta com apenas uma equipe, formada por 10 funcionários, entre eles um clínico geral, dois ginecologistas, um pediatra, dois dentistas, para um bom serviço, a equipe fala que pelo menos 17 servidores, estão com 10, com 9, na verdade, um está emprestado. E falta, eles trabalham bem, eu conversei ali com os pacientes que usam aquele posto, estão tudo contentes, só que o pessoal está, os trabalhadores estão desgastando bastante, porque tem que fazer várias atividades, falta sala, e aí mandamos já um requerimento para a secretária, vamos ver se vai ser contemplado aquela região ali. Porque você sabe, as dificuldades que é hoje, o pessoal perde o trabalho, perde o emprego, e ele já não tem mais o... você já não tem mais a saúde que você teria, você teria os planos, aí você já tem que usar o público e vai inchando, vai inchando o sistema. E eles fazem um bom trabalho, só que às vezes falta funcionário, foi o que relataram para nós. E o pessoal, eu já falei, é bem atendido ali, só que falta mais pessoas para ajudar ali, naquele ambiente de trabalho desse que está com carência de material humano. E também, falar da reforma dos postos, falei já com a Eliana também, acho que está, logo aí nós temos as relações dos postos que nós fomos, ela vai nos dar, fala, as demandas dos postos de saúde, vai começar a ser feita. A gente espera que logo já sana esse problema aí, a gente vai visitar, ver como que é, que a população, o que eles têm é a saúde. Se ele tem um programa bom de saúde no bairro dele, que funciona bem, ele vai bem, quem não vai perder de trabalho, ele vai estar lá para cuidar da saúde dele. Dura é quando ele vai e não tem. Às vezes tem médico que entra de férias, não coloca outro lugar, é uma demanda que eu já cobrei para a secretária também. Porque o cara não vai sair, por exemplo, lá do Jardim Santa Lúcia e vai lá na UPA, sendo que ele teria agendado a consulta dele no dia, sei lá, dia 5, ele foi lá, o médico está de férias. Teria que ter outro médico lá para apoiar ele na ausência dele. É uma demanda também, já falamos com a secretária também, e já fizemos ofício. E outra demanda que o pessoal tem que tomar cuidado, agora que esse tempo é dengue, tem que tomar muito cuidado com o terreno sujo, água parada. A gente vem aqui para chamar a atenção da população. Isso é um incômodo que, graças a Deus, o ano passado foi menos, quer dizer, esse ano a gente espera que seja menos ainda, mas a população tem que cuidar. Isso todo mundo já sabe, água parada, mato alto, o que precisa? É limpeza quem tem seus terrenos que limpe, e os que é do município também, que o município cuide, para que não aconteça, não tem coisa pior. Eu conversei hoje com duas famílias, ah, fulano está internado, está com dengue, quer dizer, para a família toda, é uma doença que pode ter sequela para o resto da vida dele. Então a gente pede que as pessoas tomem mais consciência, nos seus ambientes, nos seus lares, que tem terreno, não joga sujeira no lixo, nos terrenos baldios, que a gente está cansado de ver. joga a prefeitura, vai lá limpa, eles fazem novamente. Fala, ah, mas o poder público, o poder público faz a parte dele, mas nós como cidadãos temos que fazer a nossa também, cuidar da nossa cidade. Gente, por isso, por hoje é só, uma boa noite a todos.